Repensar, Wanda Rope. Repensar é mergulhar no mar da consciência, vislumbrar as águas da razão e experiência, questionar os alicerces do pensamento, desvendar segredos do próprio tormento. No espelho da alma, reflete-se a verdade, nas entranhas da mente, calmaria e tempestade. Repensar é despir-se das certezas vãs, abrir-se ao desconhecido, às mudanças sãs. É no silêncio do questionamento que reluzem a essência da vida e a luz que nos espanta. Repensar é coragem pura, busca incessante, sinuosa estrada, reconhecer que a jornada é dura e aceitar o convite do universo a evoluir. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti